Olá, crianças do terceiro ano. Vamos para a nossa primeira aula de geografia do nosso volume 3 do Sistema Farias Brito. O espaço urbano. Vamos pegar um pouquinho das nossas aulas anteriores, nosso conteúdo anterior. Nós falamos muito sobre o campo, o trabalho no campo, o espaço do campo. Agora, nosso novo conteúdo é o espaço urbano, ou seja, o espaço da cidade. Como nós trabalhamos bastante o campo, quando nós vamos trabalhar agora sobre a cidade, o espaço urbano, vocês vão conseguir identificar bem as diferenças desses espaços. Vamos lá, vamos conhecer. Antes de nós começarmos o conteúdo, nós temos a nossa agenda, que nós vamos responder agora, nós vamos trabalhar agora a nossa aula da página 158 a 163 do nosso livro, no volume 3. E, para casa, nós vamos responder as páginas da 39 a 41 do PLUS. O PLUS fica no final do nosso livro de geografia. Português, matemática, história e geografia. Lá no finalzinho, o livro de vocês que é integrado, lá no finalzinho do seu livro, tem o PLUS. Você procura as páginas 39 até a 41 e responde. Vamos lá? Unidade 3 de geografia, o espaço urbano. Gente, ele traz essa imagem linda, essas imagens do livro, elas são sempre lindas, elas remetem esse nosso cotidiano, é o nosso bairro, lugar tranquilo. Olha, a mulher trabalhando dentro de casa, as pessoas na rua, fazendo compra, andando de bicicleta. O dia a dia é normal, o dia a dia que nós temos no nosso dia a dia. Sempre traz, remete ao nosso ambiente, é muito familiar, quando nós abrimos a imagem, é o nosso livro, nós estamos na página 158, 159, quando nós começamos a observar essas imagens. Fora isso, são as cores, são bem trabalhadas, chamam a nossa atenção e traz um ambiente lindo, limpo e tranquilo, dá vontade de nós estarmos nesse lugar. Agora, vamos conversar um pouco? Vamos lá conversar? Aí tem aqui. A imagem mostra uma paisagem do campo ou uma paisagem da cidade? Como é a nossa conversa, eu vou dizer para vocês que a imagem mostra uma paisagem da cidade, gente. Nós estamos trabalhando no espaço urbano, o espaço urbano é a cidade. E que elementos estão predominando nessa imagem? Olha só, predominam os elementos culturais. Lembra que nós trabalhamos já, nas aulas anteriores, elementos culturais e naturais. Culturais são aqueles elementos mais trabalhados pelo homem, realizados pelo homem. Não é isso, gente? Mais para o espaço urbano, os naturais da natureza. Como é a vida das pessoas que vivem nos lugares como esse? Olha, a resposta é pessoal, mas vocês devem saber, vocês sabem que o nosso dia a dia é mais agitada. Não é isso? Agora está mais tranquila, devido ao nosso isolamento social. Mas é o quê? É mais agitado o espaço urbano, muita movimentação de veículos no local, de pessoas, casas muito próximas umas das outras, comércios, supermercados. Então, é bem diferente do espaço do campo, o espaço rural. Então, vocês vão escrever. Como é a vida das pessoas que vivem na cidade? Escreva aí. Quarta questão diz assim, o lugar onde você vive. Se parece com esse que foi mostrado na imagem, hein, crianças? Esse aí, parece com o seu bairro, essa imagem do seu livro, da página 158, 159? Parece com o seu bairro? É um bairro? Você mora em um bairro? Tia, eu moro em prédio. Tinha prédios lá? Tinha prédios lá. Tem prédio na imagem. Então, tia, eu moro num sítio. Ah, então, ela já é bem diferente da imagem que está sendo mostrada. Então, eu quero que você escreva. Anote no seu caderno de casa as perguntas da página 159, onde tem um pouco de conversa. Conhecendo a cidade. Na cidade, o que existe na cidade? Na cidade tem. Há muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Tudo isso existe na cidade? Sim. Então, se eu pedir para você me dê exemplos do que existe, do que caracteriza uma cidade, entendeu? Aí você vai colocar grande movimentação de pessoas. Há muitas casas, prédios, ruas. Você vai botar todas essas informações. E aí, gente, eu trouxe o quê? Eu trouxe para você essas duas imagens aqui do bairro Mocambinho. Algumas crianças moram aqui, mas quem não mora frequenta o nosso bairro porque a nossa escola fica no bairro Mocambinho. Aí tem. Na cidade, as construções ficam bem próximas umas das outras. Eu trouxe o nosso bairro, o Mocambinho, porque o nosso bairro, assim como os outros bairros de Teresina, ele tem as casas. Olha só, gente, a gente consegue, por essa imagem, perceber que as casas estão bem próximas umas das outras. Eu trouxe uma imagem de uma rua do Mocambinho, que a rua do Mocambinho é conhecida como uma rua muito estreita. Estreita quer dizer que não é muito larga. Consegue passar apenas dois carros um pelo outro. Por quê? Porque são muito próximas umas das outras casas. Olha aí, gente. É um exemplo bem de espaço urbano, espaço urbano bem próximo um do outro. Por isso nós dizemos que a cidade é um espaço de aglomeração. Essa palavra vocês devem ter ouvido muito durante esses dias. Aglomeração. Vamos evitar aglomeração. Então, o espaço da cidade é um espaço de aglomeração. É da concentração de construções, de pessoas e das variadas atividades econômicas. Então, a aglomeração que ele coloca aqui nesse momento é de espaço de muitas construções, casas próximas umas das outras e de pessoas que moram num bairro. Além dos comércios que fazem parte da atividade econômica daquele local. Eu trouxe aí para você a cidade de Terezina. A cidade de Terezina. A aglomeração de prédios, carros, casas, comércios, das pontes de Terezina, que liga uma zona para outra, zona norte, zona leste. Trouxe para vocês. Então, esse é o nosso espaço de aglomeração. E aí eu trouxe outras construções para vocês conhecerem mais do nosso espaço urbano. Eu trouxe o local que vocês conhecem bastante, que é o Parque da Cidadania, Teatro, 4 de setembro, Parque Puticabana, novamente o teatro aqui. Ah, não, desculpe, gente, ali é a igreja. A Igreja São Benedito e aqui que é o Teatro, 4 de setembro. Então, faz parte da construção, faz parte do ambiente urbano, do centro da cidade. Então, quando você fala de parte urbana, é disso que nós estamos falando. São casas, prédios, construções, parques, pontos turísticos. E aí tem assim, observe algumas paisagens urbanas. Agora eu trouxe aí a imagem que está no livro de vocês. Agora nós estamos na nossa página 160 do livro e ele traz Cidade de Vargem Bonita, Estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2017, não foi tanto, tem tanto tempo assim, não, tem uns três anos. Olha só, a tia trouxe um pouco de Teresina e do nosso bairro Mocambinho, porque no nosso livro ele vai falar um pouco de outras cidades também. Então, aqui, olha só. Como a tia mostrou a cidade de Teresina e o bairro Mocambinho, vocês conseguem perceber a mesma coisa. Uma grande quantidade de casas e construções próximas umas das outras. A aglomeração de casas, construções e comércios. Aí nós temos agora a cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, tirada uma foto em 2016. Olha só, gente. Ele traz um espaço urbano bem aglomerado. A foto foi tirada mesmo para mostrar como esse ambiente, como há uma grande aglomeração de construção, uma grande aglomeração de casas e prédios. Olha aí, gente. Mas ele traz também o legal, lá no fundo, a vegetação. Um espaço, um ambiente cultural e natural. Mas o que está predominando aí, gente? É o espaço o quê? Urbano, não é isso? É o cultural. O que é isso? Predomina no que tem mais, o que existe mais, nesse momento aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha a imagem da cidade de Goiânia, do estado de Goiás. Gente, foto tirada em 2015. Agora, na cidade de Goiânia, eu consigo perceber que há pouquíssima vegetação. Quase nada. Eu consigo perceber aqui, discretamente, ou seja, pouco. Eu consigo perceber que é uma cidade onde há muita aglomeração de casas e prédios, muitas construções. Então, espaço urbano onde há elementos culturais, totalmente elementos culturais. Primeira questão disso. Quais as diferenças que vocês observam entre as paisagens dessas cidades? Eu acabei de falar para vocês. Tia, mas qual cidade a senhora está falando? De Terezinha, não. Estou falando da que tem no livro de vocês, da página 161. Não foi? Da cidade de Minas Gerais, de Santa Catarina e de Goiânia. Então, nós temos aí três cidades que eu trouxe para vocês. E aí vocês conseguiram perceber, algumas vocês conseguem perceber, que ainda há elementos naturais e elementos culturais. Mas que em outra cidade você consegue perceber que há maior número de construção e quase nada de elemento natural. e em outra imagem você percebeu que a cidade não apresenta elementos naturais, apenas elementos culturais. Então, mais construções do que a parte de vegetação. Tem mais construção. Espaço totalmente urbano, pouquíssimos elementos naturais. Eu quero que vocês façam sua observação. Eu apenas comentei aqui com vocês, mas eu quero que vocês façam sua observação. Coloque o que você está percebendo entre essas três cidades. Segunda. O que é comum entre elas? O que você percebeu de comum entre essas três cidades que nós falamos? A concentração de casas. Todas elas eu falei, inclusive Teresina. Eu mostrei que há uma concentração de casas, de prédios, de vias, que são as ruas, as avenidas, que ficam bem próximas umas das outras e caracterizam o espaço urbano. Muitas casas e prédios bem próximas umas dos outros. Principalmente na cidade de Goiânia e Balneário Camboriú. Pela foto que foi tirada, você consegue perceber. Você considera urbano o lugar onde você vive? Por quê? Bom, gente, se você vive aqui na capital Teresina, você mora aqui, então, sim, você vai colocar, se você considera esse espaço urbano. Agora, se você mora no sítio próximo aqui, Teresina, eu tenho alunos que moram em sítios próximos aqui. A Teresina, você escreve aí. Não, tia, não é um espaço urbano. Eu vivo no interior, venho sempre para Teresina para estudar. Coloque aí o lugar que você vive. Não é o lugar que você está passando agora a quarentena, não. É o lugar que você mora mesmo, a sua casa onde você dorme e vive com os seus pais. Escreva aí esse lugar que você vive. Se é urbano ou é rural. Se você considera ele. Como você considera? Há muita construção de casa? Há uma grande aglomeração de pessoas, casas, construções, automóveis? Então, escreva. Você deve ter percebido que na paisagem urbana quase não se observa elementos da natureza. Falei isso mostrando as fotos para vocês. Em sua forma original. Tia, como assim, na forma original? Bem na imagem do Balneário Camboriú, você vê montanhas com muitas árvores. Ali é a forma original do ambiente. Mas quando o ambiente é transformado, onde eles tiram, matam, derrubam árvores para construir casas e prédios. Então, se você consegue perceber que ainda existe muito de elementos naturais que elementos culturais, eu quero que você diga para mim, escreva aí. Você percebe? Nessa área urbana? Você consegue perceber que não existe quase nenhum elemento natural em algum delas, nessas imagens? Ah, tia, mas eu percebi em um certo. E nos outros? Eu quero que você faça a observação. Olha aí, Teresina. Novamente, eu trouxe para vocês. Aqui nós temos aquela ponte, gente, da Zona Leste, de Teresina. A ponte de Juscelino Kubitschek. Nós temos ela aqui. E aí, gente, eu consigo perceber alguns elementos naturais introduzidos nessa imagem. Eu consigo ver muitos prédios. Eu consigo ver a ponte com grande aglomeração de carros. Mas eu consigo perceber que Teresina ainda conserva muitas árvores ainda no centro da cidade e nos bairros. Poucas, gente. O que está predominando aqui é o quê? O elemento cultural. Então, existe mais... Se eu fosse falar agora para vocês, eu consigo observar que existem mais elementos culturais. É um espaço urbano. Eu não posso considerar um espaço rural. Esse espaço é totalmente urbano pela aglomeração e por grandes construções de prédios e casas próximas umas das outras. Esses elementos, eles foram retirados ou transformados pelo trabalho humano. Os elementos culturais que existiam aqui, junto com essas árvores que estavam aqui antes, eles foram retirados pelo humano. Por isso que nós dizemos que a cidade é uma construção humana, é um ambiente cultural. Por quê? Porque é um ambiente transformado pelo homem. Representando a cidade. Observe a imagem a seguir. É a representação vertical de Teresina. Olha só, gente, uma imagem de Teresina. Consigo perceber, olha só, o rio, isso, ponte e muita, gente, muita área construída. Então, Teresina, muita área construída, é um espaço urbano bem caracterizado pelo grande número de construção e aglomeração de prédios e casas. E vias também. Agora, nós vamos ver aí no livro de vocês que tem, representando uma cidade, tem aí a cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Uma rapaz também que foi tirada, uma imagem representada à visão vertical. Olha aí, gente. Visão vertical de Recife, no estado de Pernambuco, em 2017. Olha essa imagem. Bem parecida um pouco, parecida com o que eu acabei de mostrar para vocês. Tem a ponte, tem o rio, mostrando aí. E construções, muitas construções. Aí tem assim. Quais elementos aparecem na imagem? Aparece o quê, gente? Construções, árvores, áreas arborizadas, ruas, avenidas, rios e pontes. Mesma coisa que é do ambiente de Teresina, que eu mostrei para vocês. Aparecem construções? Sim. Árvores? Sim. Ruas, avenidas, rios e pontes? Sim. Você consegue perceber isso. E nessa imagem que você acabou de ver de Recife, o que está predominando mais nela? São elementos naturais, da natureza, tem muito mais natureza, ou elementos culturais, que são elementos que foram introduzidos pelo homem, feitos pelo homem? Se eu consigo perceber que existem muitas construções nesse ambiente, então, o que está predominando são elementos culturais. Agora observe a planta da cidade do Recife, feita com base na imagem da página anterior. qual página é essa? Vocês acabaram de ver a imagem da cidade de Recife, a imagem tirada vertical, da cidade de Recife, e mostrou para vocês casas, prédios, rios, não foi isso, e até uma ponte. Agora nós vamos ver uma planta dessa imagem. Olha só, planta, gente, é o desenho. Olha o desenho dessa imagem. Olha só, desse jeitinho que está. E ele está mostrando aí. Rio. O rio não fez o desenho, ele apenas colocou que tinha o nome rio. Lago, ponte, rua, ferrovia, árvore, avenida, área arborizada e área construída. E ele fala, a planta da cidade de Recife no estado de Pernambuco. Pelos desenhos, vocês conseguem identificar. Ponte, o tracinho mais grosso, olha lá. Rua. Olha só, gente. Área construída, essa parte toda, essa parte rosa. Quando você olha essa imagem agora, que é um desenho, onde a área construída, essa área rosa e arborizada, é a área amarelinha, verde clara, eu consigo perceber que há um maior número de construção do que ambiente natural. Então, há um maior número de construções do que ambiente natural. Existe mais elemento cultural do que elemento natural na imagem. Quais são os elementos representados na planta? Quais foram os que vocês acabaram de ver aí na tabelinha, na legenda? Elementos da planta são o rio, lago, ponte, rua, ferrovia, árvores, área arborizada e área construída. Sétima questão. Na legenda está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Nós temos aí a sua sétima questão perguntando. O único elemento que não foi desenhado na planta, eu quero que você faça isso, é? O elemento que está faltando sem símbolo é o rio, gente. Tem só um nomezinho, rio, mas não está desenhado. Então, eu quero que você faça isso. Ele fala até aí. Crie um símbolo para esse elemento da legenda. Você vai lá onde tem o nomezinho do rio e você faz o desenho e pinte da cor que está sendo mostrada aí. Oitava. Quais elementos apresentados na planta existem no lugar onde você vive? Resposta pessoal, mas vamos lá trabalhar. Na nossa cidade, tem rio? Sim. Nós temos rio Puti, rio Parnaíba. Tem ponte? Tem a ponte de Taiada, né? Juscelino Kubitschek, nós temos. Temos a ponte do Mucambinho, né? O que mais, gente? Lá tem árvores? Muitas árvores. Avenidas? Ruas, avenidas. Então, eu quero que vocês coloquem o que tem na sua cidade, se é de acordo com aquela legenda que apresentou na planta de Recife. Escrevam aí, tá bom? E agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que o espaço urbano, o que tem predominado no espaço urbano é o quê? Grande concentração de construções e aglomeração de pessoas e veículos. O espaço rural já é bem diferente. A paisagem do campo. Nós trabalhamos bastante isso nas atividades anteriores. O espaço do campo, o que ele trabalha? Distanciamento de casa, mais o quê? Mais arborização e ambiente natural. Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho